Estamos de volta, daqui a pouquinho tem informações ao vivo do Furacão, mas antes a gente fala do Coritiba, né? Ou melhor, de um dos capitães do coxa, que aliás representa muito bem os torcedores, né? Verdade, é o William Farias, ele mesmo, é um torcedor em campo. Ele começou com exclusividade com o show de bola, veja aí. Depois a gente vai em depressão. Um capitão com muita raça pra jogar, liderar e vencer no Coritiba. Tudo de maneira bem discreta, sem nem precisar ser um dos principais nomes do elenco. Daqueles que marcam gols, estão sempre entre os preferidos dos torcedores. Assim é o nosso convidado de hoje. E no show de bola de hoje, um papo legal com o capitão do Coritiba, um dos capitães, né? William Farias, tudo bem? Tudo tranquilo, beleza? Beleza, e você? Tudo certo. Animado com esse início de brasileirão, assim, que é a grande expectativa, né? No Coritiba e na torcida pra essa temporada. Ah, cara, a gente tá feliz aí pelo início, né? Mas a gente tem que manter a tranquilidade, os pés no chão aí, né? O equilíbrio também, que é importante, ainda mais num campeonato longo, como é o Campeonato Brasileiro de Série A. Mas a gente trabalha pra isso, né? Pra conquistar os resultados. Às vezes, por uma circunstância ou outra, ele não aparece, mas nesse momento tá aparecendo e a gente tá bastante feliz aí com o que a gente vem fazendo. Revelado na base Alviverde, o William voltou ao clube no ano passado, depois de oito anos. E logo foi ganhando responsabilidade de ser um dos capitães do time ao lado do zagueiro Henrique. São vários jogadores experientes, assim, eu acho que cada um agrega com a sua experiência. E, na verdade, é assim, uma liderança muito tranquila, porque, como eu falei, tem o Henrique, tem o Robinho, tem o Egídio, tem o Léo, o Castanho. Então, a gente acaba não sobrecarregando um e, sim, dividindo essas responsabilidades. Em campo, ele tem a missão de dar equilíbrio ao time. E fora dele, também. Nada de euforia excessiva pelos sete pontos somados nas quatro primeiras rodadas do Brasileirão. A nossa equipe pegou confiança, né? Desde a final do Campeonato Paranaense, ali, as finais, né? E conseguiu, já, imprimir aquele futebol que a gente demonstrou num Campeonato Paranaense, no Campeonato Brasileiro. Tem jogado bem, tem conseguido os resultados positivos, mas a gente sempre sabe, né, que o Campeonato Brasileiro são grandes equipes, grandes elencos. Um campeonato extremamente longo e a gente tem que ser equilibrado em todos os aspectos. Aos 32 anos, algumas expressões até assustam, quando o repórter lembra que, desde a primeira passagem pelo coxa, ele já jogou no Cruzeiro, Esporte, Vitória e São Paulo. Me assustei um pouco quando você falou na década passada, porque ela, 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 a tua frase, ela ficou um pouco assustada, assim. É, mas tá, tô certo, né? Tá certo. Desde o início da carreira, quando foi revelado pelo Curitiba na década passada, William Farias sempre foi conhecido como um volante pegador, daqueles que chega junto no adversário. Só que, com toda a experiência, agora a maneira de jogar é diferente. Inclusive, neste início de Brasileirão, em quatro rodadas, o cara não fez nenhuma falta. Tinha um pouquinho, um pouquinho não, né? Bastante identificação com o cartão amarelo e o vermelho, né? Mas, hoje tem até uma surpresa aí, cara. O meu, o assessor me mandou, são quatro jogos do Brasileiro, não fiz uma falta. Falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Nem eu tô me conhecendo, acho.